Quanto eu ganho com o YouTube? Como é o meu trabalho com a internet? Como eu pago as minhas viagens? Meu nome é Fábio Cassol, eu tenho um canal de viagens no YouTube e eu estou muito feliz porque a gente acabou de bater 100 mil inscritos, gente. Muito obrigada aí pela confiança. E nesse vídeo eu vou abrir um jogo com vocês. Então eu abri uma caixinha de perguntas no Instagram e vou tirar todas essas dúvidas relacionadas ao meu trabalho, estilo de vida, dinheiro, como eu organizo e pago as minhas viagens, Qual o destino aí que eu jamais voltaria? E muitas dicas para viagens de vocês. Então bora lá? E vamos para as primeiras perguntas, né, que é relacionada aí ao meu trabalho. Então quando eu comecei, como surgiu a ideia de um canal de viagem? Se eu trabalho home office, eu jamais imaginei que eu ia trabalhar com isso. Criando conteúdo, gravando vídeo, nunca! Eu morri de vergonha até hoje, tenho um pouco de vergonha. E eu achava que eu não levava jeito para essas coisas. Inclusive ainda tenho um pouco de dificuldade de gravar vídeos improvisados. Então eu tenho que criar roteiros com páginas e páginas e páginas para poder gravar aqui um vídeo bom. Resumindo um pouquinho da minha história, eu comecei a trabalhar com a internet e home office em 2018. E eu trabalhava com marketing digital. Então era social media, tinha os meus clientes e eu editava vídeos, criava artes, textos e gerenciava as redes sociais deles. Durante a pandemia o meu noivo começou a trabalhar home office também. Em 2021 veio a louca ideia da gente vender tudo e virar nômades. Então foi o que a gente fez. No começo a gente viajava mais a trabalho, pelo trabalho do meu noivo. Então eu comecei a compartilhar algumas fotos de paisagens no Instagram. E final de 2021 a gente fez uma viagem muito legal para São Andrés, na Colômbia. A gente sempre gostou de viajar. E acabei postando o meu primeiro vídeo no YouTube com imagens e musiquinha. Era muito mais para guardar de recordação. Em 2022 eu postei mais alguns vídeos mais relacionados com dicas dos destinos que a gente estava passando. Só que eu aparecia muito pouco. Era tudo muito amador. Meu noivo sempre me incentivando a melhorar cada vez mais. Mas eu tinha muita vergonha de aparecer. Até que eu fiz um vídeo em setembro de 2022 sobre o passo a passo para viajar de avião. E foi um vídeo que deu muito certo. Alcançou muita gente. Inclusive hoje a gente está com mais de meio milhão de visualizações nesse vídeo. E aí surgiu um sonho de monetizar o canal. Eu vi que realmente era possível. Mas era muito difícil porque são muitas regras para seguir. E final de dezembro de 2022 consegui monetizar o canal. Estava super feliz. Achei que ia ficar super rica aí com o YouTube. E daí janeiro eu ganhei 92 dólares que foi o primeiro mês. Fevereiro deu cento e poucos dólares. Depois eu vou abrir aqui a tabelinha do YouTube e mostrar para vocês o crescimento e tudo. E em março eu comecei a levar o YouTube um pouquinho mais a sério. Então foi quando a gente fez a viagem para Buenos Aires. Comecei a criar vídeos aí com mais constância. Mas era muito difícil porque eu tinha os meus clientes. Então eu trabalhava com o YouTube nas minhas horas vagas. E foi assim durante o ano de 2022 e 2023. Então a gente escolhia os destinos que a gente queria ir e a gente bancava tudo. Então respondendo essa pergunta, se eu pago tudo na viagem, a resposta é depende. Até hoje eu nunca fiz uma viagem que me bancassem 100%. Falava só vem gravar conteúdo que está tudo pago. Ainda não tive. Então o que a gente tenta fazer é encontrar parcerias para reduzir. Ai Anubis, estou na casa da minha mãe, porque eu não tenho casa, como falei para vocês. E o meu gato, que o meu gato não, o gato deles é um pulo. Nossa senhora. Como eu estou falando, eu tento algumas parcerias para ajudar a reduzir os custos da viagem. Então às vezes com hospedagem, às vezes com restaurante, passeios. Mas assim, quando você é um canal pequeno, tipo assim, com menos de 50 mil, 30 mil inscritos, é muito difícil você conseguir fechar parceria. E mesmo fechando parceria, eu sou muito exigente, porque eu sempre fui muito transparente aqui com vocês. Então até aconteceu, esse ano inclusive, de a gente ir para Buenos Aires, eu tinha conseguido um desconto como hospedagem. Cheguei lá, odiei o Airbnb. Fedia esgoto. Enfim, era só uma catástrofe. Aí conversei com eles, falei, ó, não vou divulgar. Fui lá em cima da hora, reservei um outro Airbnb, paguei, gastei muito mais dinheiro do que tinha imaginado, mas porque eu me recusei a divulgar algo que eu não gostava. Então algo que vocês não vão ver aqui no canal, né, mesmo sendo uma parceria, eu sempre vou divulgar algo que realmente, assim, eu aprovei, sabe? E agora respondendo aí uma das principais perguntas também, que foi em relação à minha renda. Então já consigo viver do YouTube? Você tem mais algum trabalho além da internet? Em novembro de 2023 eu fiz uma transição de carreira. Eu não dava mais conta de ter os meus clientes de marketing, ter aqui o canal no YouTube, porque aqui demanda muito tempo. Eu faço tudo sozinha, não tenho um editor hoje. E desde janeiro de 2024, meu foco é 100% aqui, o Minha Praia Viajar. Então parte de dinheiro vem do YouTube, parte vem das afiliações, né? A partir do momento que vocês compram um produto, utilizando meu link, meu cupom, eu acabo ganhando uma pequena porcentagem. Então, por exemplo, o seguro de viagem, se vocês comprarem, eu ganho um pouquinho. Isso tudo ajuda eu bancar as minhas próximas viagens e continuar criando conteúdos aqui pra vocês. Eu vou pegar aqui o meu note pra poder mostrar mês a mês pra vocês, né? O primeiro ganho foi em dezembro de 2022, que foi 7 dólares. Aí em janeiro foi 90, fevereiro 118, daí foi crescendo, né? Em julho do ano passado chegou 954. E depois se agrediu, voltou pra 500 dólares. Essa era uma das minhas maiores inseguranças, porque os meus clientes de marketing eram mais ou menos certos, né? E com o YouTube é muito incerto. Esse ano que eu consegui aumentar um pouquinho mais aí a quantidade, estou vindo de alguns meses com a média de acima de mil dólares, né? Hoje é uma das minhas principais fontes de renda, mas eu basicamente, boa parte desse valor, eu reinvisto, né? Em equipamentos, por exemplo, o meu drone. Eu paguei 10 mil reais no meu drone. Então as viagens, tudo é caro. E você não necessariamente também precisa trabalhar com vídeos pra trabalhar com a internet, né? Hoje existem infinitas possibilidades. O meu noivo trabalha com a internet, ele é programador, desenvolvedor de sistema. Minha mãe trabalha com a internet home office, ela é terapeuta. Então nutricionista, consultoria, coaching, venda de serviços e produtos, criação de sites, né? De anúncios. Então hoje existem diversas possibilidades de você trabalhar home office. Vou começar agora a responder algumas perguntas, assim, mais pessoais, sabe? Vocês como casal fazem algum investimento hoje? Bolsa ou aluguel? Então quando a gente vendeu, né, nossas coisas, a gente comprou algumas ações. Por conta do governo instável, nossa moeda e o mercado, a gente acabou comprando imóvel. Então a gente comprou um flat em João Pessoa esse ano. Até boa parte do nosso ano foi dedicado ao flat, porque a gente passou três meses se reformando. E recentemente a gente disponibilizou ele no Airbnb para locação. Até vou deixar aqui na descrição do vídeo o link pra quem quiser conhecer. A gente fez tudo com muito carinho e eu espero de verdade receber vocês e que vocês gostem bastante. Você mora em Curitiba? Mais ou menos. Eu sou de Curitiba, o meu noivo é de Curitiba, nossa família é de Curitiba, mas a gente não tem mais uma casa. Então a gente meio que vive pelo mundo. Agora eu estou na casa da minha mãe, em Curitiba, né? Então quando eu estou aqui, eu venho gravar aqui na casa dela. Como consegue manter a rotina? Não consigo. Gente, eu sou uma catástrofe. Quando eu estou viajando, eu foco 100%, 100% mesmo no meu dia, na criação de conteúdo, que eu deixo tudo de lado. Então isso é algo que eu preciso melhorar. E vocês me cobrem, por favor. Pretendem ter filhos? Sim, hoje eu tenho 30 anos, então daqui uns 4 anos eu quero muito sim ter filho, né? Até hoje eu tenho uma enteada de 13 anos, que eu amo ela de paixão. Faz 12 anos que eu conheço ela, desde que era um bebezico. Ela mora com a mãe, né? Mas a gente, assim, é bem conectado. Até ela já fez algumas viagens com a gente. Então ela já apareceu algumas vezes aqui no canal. Eu penso em morar fora? Sim, com certeza. Quero muito morar na Itália. Até a gente quer reconhecer a nossa cidadania italiana, né? Passar ali uma temporada na Europa também. Então vamos ver. São planos. Próxima pergunta. Uma viagem dos sonhos? Esse é difícil, hein? Difícil escolher um só. Mas eu acho que a Itália tá, assim, no meu top one, sabe? Tenho muito sonho, assim, de conhecer, por exemplo, aquela região da Tailândia, Maldivas, Indonésia. Fazer uma trip ali naquela região. Na Europa também tem muitos países que eu quero conhecer. No Brasil, um lugar que eu quero muito conhecer é Fernando de Noronha, né? Não conheço ainda. E os lençóis maranhenses também. Então vamos ver, né? Vamos ver se rola aí alguma dessas viagens em 2025. Lugar que me arrependi de viajar. É muito clichê eu dizer que eu gostei de todos os lugares. Sério, até hoje, assim, não tem nenhum lugar que eu fui e falo assim, nossa, que cagado, por que eu vim pra cá? Tipo assim, já aconteceu não gostar de um restaurante ou de algum passeio específico, mas não do destino. Até uma das coisas que eu mais odeio é pagar caro por comida ruim. Sério, gente, isso me dá nos nervos. Não sei se vocês são assim também, mas isso, ó, é péssimo. E respondendo aqui as últimas perguntas mais relacionadas, assim, a viagens, né? Então, a dicas de viagens. Então, qual que é o melhor site pra comprar passagem? Eu pesquiso os meus voos no site Voos do Google e compro diretamente com a companhia aérea. Fiz esse vídeo aqui que eu explico passo a passo bem certinho, então quem quiser saber mais informações, dá uma olhadinha lá. Quanto mais ou menos gasta com passeios e comidas em uma viagem de sete dias? A resposta também é depende, porque depende de cada destino, né? Então, se é um destino caro ou barato, quais restaurantes você vai, quantas refeições você vai fazer, quais tipos de passeios você quer fazer também. Se você for pra Gramado, você vai gastar pelo menos 100 reais em cada refeição. Café da manhã, almoço e janta na rua é 300 reais só de comida. Se você fizer vários passeios, custa uma média de 150, 250 reais o ingresso de cada passeio lá em Gramado. Então, tudo vai depender, assim, do seu destino e também do estilo de viagem, né? Todos os destinos você consegue economizar, tá? Quanto é tempo antes programar as viagens? Se você vai fazer uma viagem em alta temporada, eu sugiro você programar com pelo menos uns 4 meses de antecedência. Agora, se é baixa temporada, no máximo, assim, um mês antes. Não tenho sido o melhor exemplo em relação à antecedência. Eu tenho fechado algumas viagens em cima da hora, porque eu preciso de conteúdo aqui pro canal, então eu vou me adaptando. Mas eu estou ciente, né, que muitas vezes eu acabo pagando mais caro numa passagem ou numa hospedagem por deixar pra reservar em cima da hora. Posso sacar dólar ainda no Brasil com cartão Wise ou Nomad? Os dois cartões são cartões de débito e internacional. Você consegue, você compra dólar online, né, e quando chega no destino, é só você utilizar e facilita muito, muito, muito as nossas vidas. Inclusive, o meu cartão preferido é da Nomad, né? Até vou aproveitar e deixar o link aqui na descrição. Quem quiser baixar aí gratuitamente, se cadastrar utilizando o meu cupom, né? E assim, só que no Brasil você não consegue sacar dólar. Você vai sacar real, mas não recomendo porque você acaba gastando um pouquinho mais. Quando você chega nos destinos, você consegue sacar na moeda local. Então, se você for pros Estados Unidos, você vai sacar dólar. Se você for pra Europa, você vai sacar euro. Então, a partir do momento que você coloca o cartão na máquina, né, ele vai sacar na moeda local. Esse foi um vídeo bem diferente, né? Então, foi um vídeo especial aí de 100 mil inscritos. Quero aproveitar aqui pra agradecer mais uma vez a todos que me acompanham. Os comentários que vocês deixam, os likes, porque isso são bem importantes. Eu faço os conteúdos que ajudam as pessoas, mas os vídeos só conseguem alcançar essas pessoas se vocês colaborarem, né? Então, quanto mais vocês curtirem, comentar, mais alcance vão ter os vídeos, mais pessoas eu vou conseguir ajudar. Me conta aqui nos comentários se vocês gostaram desse formato de vídeo, se vocês têm mais alguma curiosidade aí sobre mim, meu estilo de vida, enfim, sobre viagens, pode ir deixando aqui nos comentários. Então, aproveitar aí pra deixar aquele like, se inscrever aqui no meu canal pra acompanhar minhas dicas de viagens. E agora eu quero saber de uma coisa. A minha praia é viajar. E a sua, qual é? Bora que viajar é muito bom, né? Tchau, até a próxima.